Primeiro, parabéns ao CineClob. O CineClob é uma das grandes instituições que foram criadas à face da Terra. Durante muito tempo era um sítio, um local, não era só de aprendizagem do cinema, mas de aprendizagem ética, moral, muito política até. Eram razoavelmente perseguidos no tempo do fascismo e há uns que conseguiram resistir ao tempo. O cinema, como sabem, levou uma grande transformação. Hoje o cinema transformou-se num espetáculo infantil juvenil. É uma coisa para se comer pipocas e coca-colas, etc. Não é uma coisa para se ver e ouvir para o que o cinema foi feito. O cinema nunca foi uma arte pura, foi sempre uma arte de vampiros que rouba as outras todas. Nunca chegou à abstração da música ou da pintura, etc. Mas convoca as outras artes todas. E nos anos 30, 40, o cinema quase chegava a ser uma arte. Artistas entraram neste novo meio de comunicação e quase chegavam a ser uma arte popular. Depois entraram numa academia de 30 e 40 fizeram-se filmes notáveis em todo lado. E o Max Ofius, que é um senhor alemão, nasceu na Alemanha, com o nome Maximilian Oppenheimer, mas por paixão e também porque era judeu e teve de sair e abandonou a Alemanha. Quando os nazis estavam se aproximando do poder, ele transformou o seu nome em Max Ofius. Ofius por causa de uma senhora. Ele é um apaixonado de mulheres. Ele é assimilhante das mulheres, como toda a gente diz. Mas, por exemplo, eu que gosto dos Assetters, gosto do Ford, do Dryador, do Zoo, porque o Ford, por exemplo, dizia uma frase magnífica que era Eu não mexo a câmara, eu gosto da câmara parada, só mexo quando correm os cavalos, porque não distraio as pessoas. De repente encontro um cineasta que não aguenta nos dar em movimento. Por exemplo, diz-se que uma situação sem movimento para ele era uma agonia. Ou seja, ele inventou, por exemplo, no Playzid, no primeiro episódio, na primeira história, ele inventou uma câmara só com uma roda. Para ser mais fluido, para poder seguir e andar e correr com a câmara atrás dos personagens que ele tanto amava. Depois, ele é responsável, se calhar, pelos planos mais sublimos que há na história do cinema, mas os movimentos mais sublimos. Não os planos, os movimentos mais sublimos, mais discretos, mais emocionantes. E, neste caso, ele, para mim, se calhar é um dos melhores filmes a mais feitos à face da Terra. O filme é um dos melhores filmes da madame, daí que vocês vão ver. Eu não vos conto a história, era o que voltava. Mas digo-vos que é uma reprodução fiel de uma ideia que o cinema são sombras e luzes e seres humanos aflitos no meio. E isto é um caso, por exemplo, nós, toda a gente sabe como se morre. E depois vamos para a Terra e as melhocas comem-nos, etc. O Filhos matava as pessoas por amor. Era o amor que mandava. Era o amor, a ideia do amor que não se consegue, do desejo inacreditável. É um triângulo, vocês vão ver, é um triângulo, mas há um chamado pormenor delicioso, que são os brincos. Os brincos, como se não me der, a senhora é uma senhora casada com um militar que tem as suas regras, as suas alcovas. Cada um dorme no seu quarto, são escuros, mas são deliciosamente enriquecidos pelo luxo. E ela gosta de ópera, e de luvas, e de joias, e de champanhe, e da vontade de viver. Tem uma vontade de viver enorme. Mas o amor extravasa para além daquela relação. Portanto, há um momento em que ela é atraída por um diplomata italiano. Um grande realizador também, um grande autor, Vitória de Sica. E depois, há uma coisa sobre ele que vocês vão ver, que é, se calhar, uma das maiores atrizes à face da Terra. Chama-se Daniel Daria. Se calhar há outra, quase tão grande como ela, ou tão grande ou um bocadinho maior, que é a Ana Magnani. E, portanto, são as pessoas que nós não conseguimos resistir aos olhares delas. Esses são os olhares que mandam. E o olhar de Daniel Daria, a representação, a angústia, a alegria, a energia, o desejo, são das coisas mais importantes que alguém jamais filmou. A Daniel Daria é um gênio. Um gênio de representação, da atriz, de uma pessoa que nos apetece saltar para dentro do ecrã e abraçar. Eu não gosto de saltar para dentro do ecrã. Acho que o ecrã é para... É uma coisa falsa. Porque é verdade o que vocês sentem quando veem aquilo. O que se passa no ecrã é duas dimensões. Tem montagem, tem... Mas a criação de momentos de absoluta felicidade, de absoluta angústia, de absoluta inquietação, são os grandes que conseguem. Isto é um grande filme. Vejam-no, ouçam-no, vão para casa e garanto que amanhã são diferentes. quando você está no tempo e despocarem. É, por que, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia. Obrigado.